Galera, tá começando mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho, onde eu guardo minhas makes, meus produtinhos, como é que eu organizo mais ou menos, porque de organizado não tem nada. E bora lá! Bom, então, aqui é o meu cantinho. Aqui tem uma mesinha daquelas de boteco mesmo, sabe? De bar. Eu peguei, envelopei ela, porque ela era toda vermelha, aí eu envelopei ela de branco. Pra ficar mais, pra combinar mais, né, com... pra deixar mais clean. Aí, aqui eu tenho algumas baguncinhas, aqui tem um espelho, ele é de dois lados. Um lado aumenta. Aqui tem alguns perfumes, esse daqui é o Eliana Cristal. Esse daqui é o meu coffee, coffee woman. É o coffee feminino, esse daqui é o coffee man, do meu marido. Aqui eu tenho uma chaleirinha de porcelana, que eu guardo algumas coisinhas que eu tô sempre usando, sabe? Pra ficar mais fácil. Aqui tem os meus pincéis novos, meus queridinhos. Um mais lindo que o outro, tá? E eu coloquei nesse potinho de vidro, um perdido no meu armário. E eu peguei pra colocar os pincéis. Aqui tem uma água micelar. Esse potinho aqui, eu mesma personalizei, ele era... É... ele é de MDF, era MDF cru que eu comprei. Aí eu mesma pintei ele, coloquei umas pedrinhas, umas pérolazinhas. E aqui eu guardo alguns brinquinhos. E tem uma luminária de flamingo, que eu coloquei aqui pra enfeitar. Fica bem bonitinha. E aqui, nessa caixa, tem alguns produtinhos de make, que são produtos... A maioria é produto de pele. Olha, tá bem cheia de coisa. Aí aqui tem um cílios postiço, aqui tem algumas paletinhas da Avon. Tem duas esponjinhas, que tá precisando tomar um banho. Precisando lavar. Aí aqui tem alguns pó, pó da Ruby Rose. Aqui tem um pó que eu não lembro a marca. Deixa eu ver se tem aqui. Um pó compactor, mas não lembra a marca. Sumiu também. Aqui é um bronzeador da Bella Femme. Aqui é um blush da Belly Angel. Esse daqui é um... Como que fala, gente? Uma sombrinha marrom. Essas daqui são as sombrinhas iluminadoras. Esse daqui é um fixador de sombra. Aqui tem uma base da Vult mais escura. Esse daqui é uma sombra para sobrancelhas. Um corretivo. E aqui eu tenho algumas bases da Avon. Esse daqui é o primer facial. Aqui tem duas colinhas. Aqui atrás tem duas colinhas. Aqui atrás... Esse daqui é uma colinha que eu nem abri ainda. Aqui é outra colinha de cílios. Aqui tem todas as minhas bases. Tem uma da Mary Kay. E essa daqui é a beige 7. Tem o Baby Queen da Avon. Esse daqui é para a espinha da Mary Kay também. E tem três bases da Ruby Rose. Aqui é necessariamente só isso. Só isso não. Tudo isso que eu guardo, né? Que eu deixo aqui para ficar mais fácil quando eu precisar usar. Bom, e aqui embaixo, gente... Embaixo da mesa eu fiz tipo... Eu queria fazer tipo uma prateleira. Mas não deu. Não deu muito certo. Então eu peguei e coloquei uma caixa organizadora. Coloquei algumas coisinhas... Coisas que ficam perdidas, assim, sabe? Bolsa, necessaire... Algumas coisas de eletrônico, carregador... Enfim... Essas baguncinhas aí que todo mundo tem. Que não é só eu. E em cima eu coloquei tipo um caixotinho. Eu vou até pegar aqui para vocês. Para vocês verem. Se eu não derrubar tudo. Porque está uma bagunça. Olha a bagunça. Nesse caixotinho eu guardo uma necessaire transparente. Que eu guardo as medinho. Aqui tem os rímel. Que eu mais uso. Gente, olha que rímel. Que embalagem linda. Olha aqui. Que embalagem mais linda. Ai, meu pai. Que embalagem mais linda, olha. É muito lindo. Ele é da... Yalane Máscara. Não consegui falar. Mas eu comprei porque eu achei a embalagem linda. Confesso que ele não é muito bom, não. Aqui tem essa paleta. Paleta de sombras. Aqui também eu não tenho a marca dela, gente. Eu não sei a marca. Mas é muito boa. É bem pigmentada. Aqui tem um pente. Que não era nem para estar aqui. Era para estar aqui. Onde eu guardo os pentinhos. Coloquei uma... Um potinho aqui no canto. Para eu guardar os pentinhos. Aqui é um potinho com tranqueira. Aqui tem cotonete. Aqui tem duas faixas de cabelo. Aqui tem um... Um arquinho de perla. Aqui eu guardo dentro dessa caixinha, latinha da Minnie. Eu guardo tudo que é de cabelo. Piranha, xuxinha, tiara, faixa. E, enfim. Eu guardo tudo aqui. Aqui tem um lenço de decido de neném. Gente, é ótimo. Tem um lenço de decido demaquilante próprio para maquiagem, gente. Mas eu adoro. Eu sempre tirei a maquiagem com um lenço de decido de bebê. Fora o cheirinho. É maravilhoso. Aqui tem algodão. Vou colocar aqui. E... Aqui tem algumas paletinhas. Tem alguns batons que eu estou usando no momento. E... É isso. Nessa parte é isso. Então, galera. Aqui, nessa mesa, como não cabe tudo. Tudo que eu tenho. Então, eu coloco aqui. No cantinho da cabeceira. Do meu lado da cama. Aí, aqui... Eu guardo... Aqui também tem essa luminária de cacto. Eu estou para fazer uma reforma aqui no quarto, gente. E eu vou... Estou querendo trocar a cabeceira. Colocar aquela de captonê. Mudar a cor da parede. Pintar de cinza. Isso daí vai ficando para um outro vídeo. E... Eu vou mostrando tudo para vocês. Claro que eu vou mostrar a reforma. E vocês vão me acompanhar. E aqui eu estou querendo colocar um criado mudo. Um de cada lado. Aqui tem dois potinhos com brinco. Tem aqueles brinquinhos pequenininhos de pedrinha, de pérola. Aqui é a mesma coisa. Aqui fica um potinho aqui do canto que eu coloco moedinha. Alguma coisa que fica perdida. Grampo de cabelo. Essas coisas. Bom, aqui eu guardo alguns batons líquidos. E aqui tem umas divisórias que eu guardo piercing. Piercinho de nariz. Piercinho de orelha. Algumas pulseirinhas. Aqui tem umas pulseirinhas bem bonitinhas. Guardo algumas pulseirinhas. Aqui tem uma dilete. Aqui são os brinquinhos bem pequenininhos. Aqui é só a tarraxinha. E aqui são os brinquinhos médios. Aí fica essa baguncinha aqui. Essa caixinha é o meu xodó. Que eu ganhei. Que eu guardo meus batons. Olha quantos, gente. Tem bastante batom aqui. Aqui tem alguns produtinhos de pele. Que eu uso no rosto. Aqui tem duas paletinhas, gente. Que tá quebrada. Que é uma capinha de celular. Que não era nem coisa aqui. E aqui são duas paletinhas. Não, duas. Quatro. Essa daqui tá quebrada. Mas eu guardo aqui, gente. Porque elas têm uma pigmentação muito boa. E eu... Gente, pensa assim. Joga fora sendo que elas estão ótimas ainda. Aqui tem uma paleta da Ruby Rose. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ó, tá novinha. Eu quase não usei ainda. Também tem uma pigmentação muito boa. Só quando tem festa mesmo assim. Porque as mais clean assim, as sombrinhas mais nude. Eu uso no dia a dia, né? Que é essa daqui da... Olha, o quinteto da Vult. E aqui tem essa... Bom... Galera, essa daqui é uma caixinha com gaveta. Que eu guardo algumas coisas, ó. Aqui só tem cílios postiço. E, gente, isso daqui é ótimo pra gente fazer misturinha. Sabe aquelas latinhas de lembrancinha de aniversário? Então, ó. Eu tenho umas... Umas três. Elas são ótimas pra gente fazer misturinha de base. Misturinha de make, misturinha de botão. Qualquer coisa você vai fazendo a misturinha e vai colocando aqui. Fica a dica. Aí tem alguns cílios postiço. Nessa gavetinha aqui tem lápis e delineador. Tem uma base aqui também. Aqui só é lápis e delineador. Nessa daqui são rímel. Aqui é só coisinha de cabelo, ó. Prisilinha, grampo, pirainha. Fica tudo aqui. E essa daqui é coisinha do aparelho do Diego. E só ficar agulha, alguma coisinha de costura, alguma coisinha outra que eu coloco de costura. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa like, se inscreve no canal. E vamos aumentar essa família, crescer cada vez mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.